Música O ministro Raul Araújo do Superior Tribunal de Justiça tomou posse no cargo de Corregedor-Geral da Justiça Federal para o Bienio 2017-2019 O ministro do STJ, Raul Araújo, tomou posse no cargo de Corregedor-Geral da Justiça Federal Ele substitui o ministro Mauro Campibel Marques, também do STJ A posse aconteceu no auditório do CJF e foi conduzida pela presidente do STJ e do CJF ministra Laurita Vaz, que parabenizou o ministro Mauro Campibel pela excelente gestão e deu boas-vindas ao novo Corregedor Vossa Excelência, ministro Mauro Campibel, pode estar certo de que com a louvável colaboração de seus auxiliares deixou o inestimável legado para a Justiça Federal Desejo, portanto, ministro Raul Araújo, que Deus ilumine a sua gestão e lhe conceda sempre sabedoria para enfrentar com serenidade os obstáculos vencer os desafios e concluir com êxito essa nova jornada O ministro Mauro Campibel Marques disse que está feliz e realizado em ter servido de instrumento para enfrentar problemas da Justiça brasileira e destacou uma das suas principais ações à frente da Corregedoria A queda vertiginosa do índice de congestionamento processual na turma nacional isso é de extremo relevo porque é uma prestação jurisdicional ou seja, a imensa maioria do destinatário da Justiça na TNU é o cidadão comum, o segurado do INSS, aquele que tem poucos recursos Hoje com certeza a TNU está desafogada e a prestação jurisdicional se dará com maior serenidade e qualificação Já em Poçado, o ministro Raul Araújo garantiu que trabalhará com rigor em defesa da magistratura A Justiça Federal tende a cada vez mais aprimorar o seu trabalho em favor do atendimento das demandas ditadas pela sociedade brasileira Diversos ministros do STJ prestigiaram o evento e falaram sobre a importância do trabalho desenvolvido pela Corregedoria Geral da Justiça Federal A Corregedoria tem um papel importante na estrutura da Justiça Federal e o ministro Raul é bastante qualificado para ocupar essa função desenvolver essa centralidade da Justiça Federal O magistrado tem que ser produtivo, ágil e sobretudo interessado com os interesses do jurisdicionado E é isso que o ministro Raul irá cobrar Um magistrado efetivo, participativo, mas sobretudo que responda os anseios da jurisdição Eu acho que ele vai só agregar, trazer ideias novas, um novo ânimo Ou seja, o conselho vai dar continuidade àquilo que o ministro Mauro também fez de uma forma brilhante Mas sempre acrescentando o seu toque pessoal O cargo de Corregedor Geral integra a estrutura do CJF Órgão que supervisiona a Justiça Federal de primeira e segunda instâncias nas áreas orçamentária e administrativa Entre outras competências, o Corregedor Geral realiza inspeções e correições nos tribunais regionais federais E é responsável pela fiscalização e controle da Justiça Federal O ministro Mauro foi um excelente Corregedor E certamente o ministro Raul vai dar prosseguimento a esse trabalho É um ministro preparado, o ministro tem uma grande experiência Mesmo antes da magistratura, na área do serviço público E com certeza ele será um excelente Corregedor Na área da missão, que é a Corregedoria da Justiça Federal Corregedoria da Justiça Federal